Você quer participar do maior grupo de descontos em tecnologia do Brasil? Venha para Desconto Gamer, a melhor equipe de especialistas que vai te ajudar a adquirir o que você mais precisa. Então, tá esperando o quê? O link para fazer parte deste grupo está na descrição e no comentário fixado logo abaixo. Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Plankton. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai trazer o jogo Nefantasis, um jogo de nave, um shot and up, um joguinho de navinha, né? Aquele joguinho de navinha raiz tradicional lá, que está disponível para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series, Nintendo Switch e PC. Eu estou usando a colinha aqui porque são todas as plataformas, né? Para não errar, não esquecer nenhuma plataforma aqui. E galera, agradecer a Ischersoft porque ela nos enviou a chave do jogo para que a gente pudesse fazer a cobertura do jogo e para que eu pudesse mostrar o jogo aqui para vocês. Então, mais uma vez, agradecer a Ischersoft por confiar no nosso trabalho aqui e vamos mostrar um pouquinho do jogo para vocês. Mas lembrando que se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, está chegando aqui pesquisando jogos indie, jogos AAA, jogos de tudo quanto é jeito que a gente traz aqui no nosso canal. E eu só peço para que você faça aquele combo que eu peço em todos os vídeos aqui. Você vai se inscrever no canal, clicar no gostei, clicar no sininho para ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal. E também vai compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos do WhatsApp e do Telegram. Fazendo isso, você vai ajudar bastante aqui no nosso canal para que a gente possa crescer cada vez mais, juntando uma comunidade que é apaixonada por games. Galera, sem muito bate-papo, sem muito blá blá blá, solta a vinheta aí e bora para a gameplay. Estamos de volta pessoal, fintechs aí, daí cheia da software. Agradecer aí mais uma vez. Ó, o jogo ele já está legendado em português, já é uma boa aí ó. Deixa eu só ver um negócio aqui ó, controle de volume tem, claro ó. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui para não ficar tão alto. Voltar. Deixa eu ver o que tem aqui, opções só tem isso aqui mesmo. Jogar né, tutorial, para que tutorial, joguinho de nave cara, tutorial, botão atira o que solta bom, botão especial, alguma coisa assim. Aqui deve ser para escolher a nave né, que não já é a partida já. Toda a historinha ali está em português, se quiser acompanhar. Ó, eu posso controlar, ó, o que atira é o ar, eu posso deixar apertado ó, tô deixando ele apertado o ar. Ó, deixando apertado ele atira direto ó, ó, sem parar, vai no automático, já gostei hein. Jogo bem escriptado né, então tiro o enxergo no mesmo lugar. É de boa, por enquanto tá tranquilo né. Perdi mais uma parte de life ali, mais um power, power ups aqui. E é bastante rápido, ó, a resposta dele aqui, não dá delay. Perdi um power up ali. Agora o meu tiro ficou mais rápido. ó, vamos escapar, vamos escapar, e eu jogando no D-pad, ó, primeira conquista aí do jogo. Isso aqui para jogar no fight stick, meu amigo. É uma boa hein. Mais um power up. Mais outro power up. Não sei para que serve. Ó, apertou o x, usei aquela bomba ali, limpei a tela. Ó, já estou com a bomba ali já. Ó, vamos usar essa bomba aqui né. Por enquanto tá de boa, por enquanto tá de boa. Deve ser o primeiro boss. Calma, espera, não vou entrar no meio do tiro dele. Somente ali no canto. Ó, já peguei o esquema dele, hein. Agora anda para cá. Opa, opa, agora mudou, agora mudou. Agora mudou a parada ali. Eita, eu que fui para cima do outro tiro, ó. Mas consegui passar, ó, de boa, tranquilinho. Estágio 1, tranquilinho gente. Muito tranquilo, o jogo. É uma galera que tem um reflexo mais rápido. Deixa eu só dar uma olhada aqui na... Na lista de conquistas, desse jogo. Eu dei pausa aqui. Vamos ver a lista de conquista deles. São 17 conquistas aqui, ó. Matar mil inimigos, 2.500. Fazer 50 upgrades. 125 upgrades. Passar na fase 2, 3, 4, 5. Fazer mais que 50 mil pontos. 2.750. 3 mil inimigos. 4 mil. Opa, 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 opa. Ah, se eu recuperar, eu não perco. Ah, tá, morri. 3 continue que eu teria. Acho que é isso. 3. Opa, opa, opa. Calma aí, calma. Calma, meu joão. Eu acho que se for mais um aqui, eu morro, hein. A primeira fase só foi pra me enganar, mané. Ah, é. Aumentei meu power-up. E eu aumentei meu live, né. Vai. Ai, não tem, não tenho bomba pra mandar. Eita, eu tô ficando... Até aí tá de boa, tava, tava de boa, né. Ainda vai que eu dou um totózinho um pouquinho mais forte. Morri, mais dois, só tem três, continue, gente. Então... Conquista ainda não é tão simples, né. Tem que pegar o jeito do jogo, a malícia do jogo. Eita, eu tô ficando... Bora, 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 bora jogar um pouquinho mais concentrado aqui. Vou me concentrar um pouquinho mais aqui. Ó, peguei a primeira bomba. Tentar juntar o máximo de bomba possível. Eu acho que isso aqui é o meu máximo. Ali que encheu todo... Todo power-up ali. Ah, eu ia soltar a bomba, mané. Na hora que tava vindo, tiro pra cima de mim. Eita, 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 calma, calma. Ah, isso, eu tô com um sim só. Opa, mais um. Ai. Fui na fome aí. Acabei me ferrando. Morri. Morri, gente. Vamos lá. Vamos pra tela inicial pra gente fazer as considerações finais sobre esse jogo. Joguinho não é tão fácil não, hein. Mas tudo bem. Vamos lá do menu, né. É, pessoal. Não tem muita história não. Ah, tem outras naves aqui, ó. Que eu posso jogar. Ah, isso aqui é metralhadora. Isso aqui é raio laser. Isso aqui é canhão de espalhamento. Deixa eu jogar com isso aqui. Vamos lá. Uma linha reta, isso aqui. Esse aqui é retão, mas... Ele não espalha tanto, mas quando ele pega, ele já destrói. Ele é mais potente. Então, dependendo da nave que você tiver, vai se tornar mais fácil você pegar suas conquistas aqui no jogo. Eita, já morri, hein. É, pessoal. Vamos lá pra tela principal pra gente fazer as nossas considerações sobre esse jogo aqui. Gostei. Legalzinho esse jogo aqui. Estamos de volta, pessoal. O Netflix, meu amigo, tá disponível aí pra você. Xbox One, Xbox Series. Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch e PC, cara. Só pegar, jogar, conquistir as tranquilas aí. Vai dar um pouquinho de dificuldade. Eu diria que é mediana ali. Você vai gastar em torno de uma hora, uma hora e meia pra conseguir aquelas conquistas ali. Ele vai contando as kills ali. Então, rapidinho você consegue dar as kills. Aí é a questão mais de passar as fases e fazer todos os upgrades. Tranquilidade? Galera, agradecer vocês por terem assistido o vídeo até aqui. E agradecer a você que fez aqui do nosso combo lá no início. Vou até lembrar, caso você tenha esquecido de já deixar o seu like aqui, feito o nosso combo aqui. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai se inscrever no canal, clicar no gostei, clicar no sininho pra ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal. E também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos do WhatsApp, do Telegram. Galera, brigadão a todos aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho